E a Polícia Civil cumpriu hoje pela manhã mandados de busca e prisão em Joinville. E o Elber foi buscar mais informações com o delegado que coordenou as ações. Estamos aqui na Delegacia de Homicídios para acompanhar aqui de perto o trabalho da Polícia Civil que está acontecendo na cidade. Hoje pela manhã já iniciou o trabalho de algumas diligências, além no Jardim Paraíso e também na Zona Sul. E para dar mais detalhes, um balanço do trabalho já feito nesta manhã pela Polícia Civil. Está aqui com a gente, delegado Dirceu. Delegado, que trabalho já foi executado? Quais os trabalhos que já foram executados desde cedo de manhã? A Polícia Civil já no trabalho e na busca e também na apreensão, pelo que fiquei sabendo. Perfeito. A Delegacia de Homicídios, desde hoje cedo, como é rotina aqui nesta Delegacia de Polícia, nós estamos desenvolvendo várias atividades que estão afetas a inquéritos policiais em tramitação. Estamos cumprindo ordens judiciais de busca e apreensão, principalmente em ambientes que nós temos aqui noticiado de pessoas que têm envolvimento com a prática do crime de homicídio. E já na manhã de hoje nós tivemos alguns resultados positivos, bem positivos, principalmente com a apreensão de substâncias entorpecentes e local de tráfico de drogas. Certo. Tem nomes já, já podem ser fornecidos os nomes dos criminosos. Ainda há algum trabalho a ser feito ainda no dia de hoje? Ou finaliza-se aí lá pela uma hora da tarde? Como é que está sendo feito o cronograma de trabalho aí da polícia? Não, nós temos algumas equipes ainda deslocadas em alguns bairros aqui na região, principalmente a Zona Sul agora, que é o foco dessa etapa da operação policial. Nós estamos preservando ainda essas identificações dos indivíduos, porque nós estamos com a operação em andamento. Então, ao final da operação, nós podemos então identificar as pessoas que estão aqui envolvidas, até para que nós tenhamos aí esse entendimento com a comunidade. Vamos lá. Obrigado.